Eu perguntava pra mim mesmo, né, por que que eu não faço música e tal? Todo mundo faz música, todo músico tem música, eu não faço. Aí em 1973, eu comecei a fazer música, mas nunca mostrei pra ninguém, porque aquele negócio... Aí ele falou, mas por que que você não dá pro Paulo César Pinto, meu bicho, pô, eu não tenho a ousadia, pô, o cara é um escritor, né, compositor, melodista, pô, consagrado, eu vou chegar lá com um boi com abóbora, pra ele eu tenho vergonha, aí ele falou, deixa comigo, e o Rafael era cunhado, que a irmã do Rafael é casada com o Paulo César Pinheiro, né, a Luciana, Luciana Rabelo, aí Paulinho, eu liguei, Paulinho mandou você ligar pra ele, aí eu liguei pro Paulo César Pinheiro, pô, tá com as músicas aí? Vá, vá, manda! Aí eu criei coragem, fui lá, levei, deixei umas quatro músicas de melodia pra ele, que foi o Partido do Tempo, aí ele fez Samba é Meu Dom e fez umas outras duas que eu não me lembro agora, quatro músicas. Aí, passados uns dias, ele ligou pra mim, falou, Darné, vê se é isso aí, o Samba é meu dom, falei, meu Deus, tem mais não? Aí eu me mandando, hoje estamos com quase setenta músicas, com o Paulo César Pinheiro. Aí falou pro Chico, nós estávamos passando o som pro show, o Luiz Claudio falou pra ele, ô, chefia, ô, Chico, já ouviu as músicas do Darné? Ele falou, não. Ele falou, pô, tá fazendo umas músicas aí bonitas, gravando, aí o Chico falou, pô, tá fazendo com quem? Eu falei, não, eu dou pro Paulo César Pinheiro, ele falou, ah, é um craque, é um craque, não tem uma pra mim, não? Eu falei, já tá pronta há muito tempo. Aí dei a melodia pra ele, ele fez o Grande Hotel e sou parceiro do cara, né? E aí fui dando pra um, pra outro, pô, Darnévi não tem uma? Tem. Aldir Blanco não tem? Tem. Ney Locke? Tem. Claudio Jorge? Carlinho Vergueiro. Eu falei, eu quero gravar minhas músicas, o Esdras, que é um produtor da CID. Aí ele falou, então traz as tuas músicas que eu quero ouvir. Aí eu levei comigo cantando. Mas eu não pensava em cantar, pensava em gravar um disco, Wilson Darnévi, com suas músicas, às vezes colocaria uma cantora, um cantor pra cantar como se fosse um conjunto. Essa era a minha ideia. Aí ele me ligou, falou, pô, que música é muito boa, então vamos gravar. Aí eu falei, mas quem vai cantar? Tem que arrumar uma pessoa pra cantar. Não, se você cantar desse jeito, tá ótimo, vamos gravar. Aí eu fui despretensiosamente. Ganhei prêmio Sharp, revelação de cantor. Comecei a cantar e agora fiz o segundo disco. Fui indicado pro Grêmio Latino com o disco. Então vamos ver o terceiro se eu ganho o Oscar, né? Hahaha. É preservation. Coitado nomassão. Como usina o artístico de cantor.